Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da Miriam Leitão, a porta-voz do governo Lula para assuntos de economia e que gaguejou pra caramba pra tentar explicar por que a inflação subir no mês é uma coisa positiva na visão dela. Porque veja, essa é a inflação do amor, é o Lula que está governando, então a inflação é boa, desemprego é bom, o desemprego, veja bem, disse ela gaguejando, é bom porque aí mais pessoas vão poder aproveitar o carnaval, não tem que se preocupar com emprego, né? Esse tipo de lógica é a lógica da dona Miriam Leitão aqui e de tantas outras jornalistas também que vestiram aí a fantasia do L e fazem de tudo pra dizer que o governo Lula é um bom governo. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsulbot, eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu estou já trabalhando no sistema pra gente voltar a ter um sistema aqui e poder acreditar o nome das pessoas que sugerem notícias, mas de qualquer forma obrigado a todo mundo. Pois bem, isso daqui é o seguinte, a inflação está subindo, está subindo e vai subir mais, porque vocês sabem o preço do petróleo está subindo no mundo todo, o Lula não para de imprimir dinheiro, cada vez mais o governo imprimindo dinheiro pra bancar as várias pessoas nas tetinhas aí dos vários lugares, e no final das contas isso não tem saída, no momento que o governo começa a imprimir dinheiro, meu amigo, começa a ter inflação, não tem como sair disso daí, né? E aí a Miriam Leitão foi explicar que a inflação desse mês, a inflação de agosto ficou maior que a inflação de julho, olha só como é que ela explicou a coisa. Como você disse, ficou abaixo do que o mercado achava, achava que era 0,28, 0,29, isso é maior do que julho, então agosto a inflação é maior do que julho, por outro lado é menor do que se esperava, no ano subiu também, mas o fato é o seguinte Ana Paula, a inflação ela está caindo, está caindo mês a mês, ela está, nesse momento ela sobe por uma razão estatística, a inflação está subindo, porque você tira o número do ano passado que foi muito baixo artificialmente, mas ao mesmo tempo, quando você olha em geral o indicador, o que você vê? A inflação de alimentos está caindo, caindo muito, a inflação de alimentos no domicílio caiu mais de um ponto percentual, a inflação de habitação subiu, porque na energia acabou um desconto que estava sendo dado pelo Itaipu, então está tudo sob controle, não é uma alta que preocupe, a alta no ano, e é uma inflação no mês que tranquiliza. É uma inflação no mês que tranquiliza, subiu, subiu, mas não subiu tanto que eu estava esperando, não sei o que lá, e ela subiu, ela está caindo, mas ela está subindo, porque não sei o que lá, cara, o que me impressiona nisso é que repara como é que ela está gaguejando para falar esse tipo de coisa, porque ela está tentando explicar o inexplicável, ela está tentando dar uma visão boa como se fosse uma coisa positiva, ah, porque acabou o desconto de Itaipu, sabe quem acabou com o desconto de Itaipu? Foi o Lula, é, o Lula acabou com o desconto de Itaipu, Bolsonaro tinha negociado, venceu o contrato de Itaipu ano passado, Bolsonaro negociou uma diminuição no preço da energia fornecida para o Itaipu, aí o Lula sabe o que ele fez? Ele voltou atrás, ele aumentou o preço de Itaipu, para quê? Para poder botar mais gente dentro de Itaipu, é a ideia do Lula de dar emprego para todos os petistas do mundo, quer trazer, ajudar todo mundo, boquinha para todo mundo, então ele voltou atrás numa negociação que ajudava todos os brasileiros, que o Bolsonaro fez ano passado, para poder ajudar os cupincha dele lá, poder botar a galerinha dele lá em Itaipu, mamando nas tetinhas de Itaipu, foi isso que o Lula fez, então subiu a inflação, é por causa do Lula, por causa de Itaipu, e os alimentos estão baixando a inflação? É, está baixando por enquanto, porque agora vai entrar o preço da gasolina subindo, porque a gasolina estava caindo no mundo todo, aí o Lula aproveitou para botar os impostos de novo, então não fez diferença, agora a gasolina está subindo no mundo todo, o petróleo está subindo de valor, não vai ter jeito, o Lula pode segurar um mês ou dois, daqui a pouco vai ter que aumentar o preço da gasolina de novo, e você sabe, aumentando a gasolina, aumentando o diesel, não tem jeito, isso vai impactar no preço dos alimentos, porque como tudo tem que ser transportado, tudo leva o transporte em consideração, então a dona Miriam Leitão aqui está tentando fazer uma análise metafísica, que não, é a inflação do amor, agora é bom, é bom que a comida esteja subindo de preço, porque aí os pobres comem menos, e daí eles emagrecem, olha só o governo Lula fazendo bem para a saúde do povo, parece brincadeira isso que eu estou falando, mas lá em Cuba o pessoal usou um argumento desse, não porque Cuba, já teve uma reportagem da BBC que diz que Cuba é ótimo, porque as pessoas são mais magras e saudáveis do que no resto do mundo, não, as pessoas são magras em Cuba porque não tem o que comer, porque a porcaria do governo socialista é uma merda, e não consegue fazer nada funcionar, piorou, destruiu a economia da ilha, e aí as pessoas acabam ficando comendo menos do que deveriam, não porque elas querem fazer regime, ou querem se manter em forma, não, porque elas não tem alternativa, porque não tem comida, daqui a pouco está a Emília Leitão falando isso, não, a inflação subiu, ah, mas isso é uma coisa positiva, não, a inflação subiu, a culpa é do Bolsonaro da inflação, você viu lá falando isso? Que ela falou assim, não porque acabou um desconto que foi dado ano passado, uma condição artificial, não, não foi condição artificial, Bolsonaro teve o desconto de Itaipu, e teve outra coisa que foi a questão dos impostos no combustível, Bolsonaro tirou os impostos do combustível, não, isso não foi uma coisa inadequada, isso é a coisa certa a fazer, imposto é roubo, quanto menos imposto você tiver, quanto menos o Estado interferir na economia, melhor, isso era o correto, aí Lula voltou com os impostos todos, então ela, não porque, uma questão de uma deflação artificial do ano passado, e coisa e tal, não, artificial é o que o seu candidato, o idiota do Lula, está fazendo com a economia brasileira, de tacar um monte de imposto, aumentar um monte de coisa, porque acha que o governo gere melhor o dinheiro do que as pessoas, não, o governo não gere, o governo gere pior o dinheiro do que as pessoas, o governo gera insegurança na sociedade, ele só consome recursos, o que eu acho engraçado desse vídeo só, é que dá para perceber, é a própria gagueja para caramba, ela não sabe o que falar, ela tem que passar pano para o Lula, ela tem que ajudar o Lula, tentar ajudar o Lula, mas não adianta, e a notícia boa disso, é que, é o que eu falo para vocês, quem precisa de ajuda, é a mentira, o que ela está fazendo aqui, a verdade aparece para todo mundo, deixa que as pessoas vão ver o preço subindo sozinho, não precisa da Miriam Leitão, ficar falando A e B e coisa e tal, a ideia do Lula é que tudo é narrativa, para o PT tudo é narrativa, não, a inflação está subindo, olha só, a Miriam explicou, é uma narrativa, é porque acabou o desconto lá do Itaipu, é porque os preços foram baixados artificialmente pelo Bolsonaro ano passado, coisa, só narrativa, só narrativa, mas na prática, o que as pessoas vão ver é isso, é que está ali, estão pagando mais caro nas coisas, estão pagando mais caro na luz, estão pagando mais caro no alimento, é igual a narrativa que era do imposto, não, porque a empresa que vai pagar imposto, não sei o que, até o Felipe Neto ainda está enrolando nesse caso, tentando explicar por que que não, que é só 17% de imposto estadual, que não é imposto federal, que o imposto estadual, as empresas absorvem, não, não tem isso, todo imposto é repassado para o produto final, não existe isso de empresa absorver custo sem nada, a empresa que quer dar lucro, meu amigo, não tem empresa que não quer dar lucro não, ainda mais quando você tem um fator que afeta uma empresa e não afeta a outra, não tem muito problema, porque a empresa que foi afetada, pode ser que realmente tenha que absorver aquele custo ali, para ficar em igualdade no mercado, mas quando é imposto, que todas as empresas são afetadas igualmente, todas elas repassam o valor, porque é óbvio, não vai mudar nada, ela não vai perder cliente, vai estar todo mundo aumentando aquele valor, então não tem como evitar esse tipo de coisa, é o que eu falo, o governo Lula adora as narrativas, não porque a empresa que paga imposto e coisa e tal, isso, eles precisam de ajuda para isso, eles precisam de narrativa, precisam de gente tentando espalhar mentira, a verdade transparece sozinha, pode deixar que o povo vai perceber direitinho, a merda que você e o resto dos isentões e da esquerda levaram o país. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, por valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.